Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais um momento Saberes e Viveres. Meu nome é Felipe Passos e eu vou começar fazendo a minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, de cabelo preto, meu cabelo está cortado curto, estou vestindo uma camisa branca e por cima dessa camisa um jaleco também branco. Atrás de mim tem um painel com a logomarca da prefeitura e do Caminhos de Educação. Gente, nas aulas anteriores, não só na turma de vocês, eu estou falando aqui com o pessoal do sétimo ano, a gente já falou sobre alguns temas relacionados à nossa cidade, a Feira de Santana. Mas ficou faltando um lugar, praticamente um fenômeno da nossa cidade, que são as feiras, as feiras de Feira de Santana. E é disso que a gente vai falar hoje. Já reparou que o nome da nossa cidade tem uma feira? E a gente vai aprender hoje, vamos conhecer o que é que isso tem a ver com as feirinhas, as feiras livres da nossa cidade. Então o tema de hoje, as feiras de feira. Beleza? Para poder falar melhor sobre esse assunto, eu tenho uma convidada muito especial. O nome dela é Alessandra, ela é professora do curso de Geografia lá na Uefes, ela é doutora em Geografia, já foi professora de Ensino Fundamental e Médio, então assim, ela já passou por todos os setores da educação, praticamente, e ela trabalha atualmente com análise regional de comércio e consumo nas cidades brasileiras. Professora Alessandra, seja muito bem-vinda ao Saberes e Viveres. Bom dia, né? Boa tarde para quem for assistir. Como o Felipe disse, eu sou Alessandra. Agora, eu já ensinei, eu já trabalhei na educação básica, né? Com as turmas de Ensino Fundamental, turmas de Ensino Médio, do EJA, e hoje eu dou aula na Uefes, né? No curso de Geografia. E é uma grande satisfação poder estar aqui com vocês, né? Assim como o Felipe, também eu vou fazer minha autodescrição, né? Eu sou uma mulher branca, de cabelos médios, castanhos, e eu estou usando um vestido verde com uma estampa de mandacarus e de bromélias. Atrás de mim também tem a logomarca aqui, né? Da Prefeitura de Feira Caminhos da Educação. Beleza, muito bem-vinda, professora. Vamos lá. Para começo de conversa, conta para a gente um pouquinho sobre a sua trajetória nessa linha de pesquisa, né? Como é que surgiu esse interesse em investigar o comércio nas cidades, né? Tá. Ele começa antes da academia. Eu sou feirense, né? Nasci aqui, vivo aqui desde então. E eu ia à Feira da Estação Nova, ao Centro de Abastecimento, com os meus pais. Então, a feira sempre esteve presente na minha vida. Então, na época da academia, na época que eu concluí o ensino médio, eu resolvi fazer geografia e eu queria contribuir para a cidade. Então, a gente estuda, né? Ao longo da nossa vida acadêmica, no período da escola, período da universidade, a gente ouve muito os professores, os colegas discutirem que Feira de Santana é uma cidade comercial. Então, quando eu concluí, né? A licenciatura, eu fui para a pós-graduação e eu queria estudar o que tem a estudar. Então, o comércio, ele sempre foi muito, ele sempre foi a força do município, a força da cidade. Então, eu resolvi que a minha contribuição para a academia e para a minha cidade seria estudar esse comércio. Então, foi a partir daí que eu me voltei, né? Não só como consumidora, mas também como uma pessoa que pesquisa, resolvi estudar o comércio, né? O comércio de rua e uma das vertentes é justamente a Feira Livre. Entendi. O que caracteriza esse espaço que a gente chama de feira, feirinha, feira livre, né? É claro que ele não existe só na nossa cidade, ele existe praticamente toda... Eu chuto, né? Na minha visão leiga, que toda cidade tem uma feira, tem uma feirinha. Então, o que é que caracteriza, o que é que tem de diferente entre outros tipos de comércio e o que é que tem em comum em todas essas feiras, feirinhas livres? A Feira Livre, ela está praticamente em todas as cidades. Até hoje, eu acho que são muito poucas, são muito poucos os municípios. A Precisa é um município muito pequeno para que a gente não tenha uma feira. E o que vai caracterizar é justamente a circulação de pessoas, né? E a exposição de mercadorias. O supermercado, né? Que é o que a gente conhece aqui nas cidades médias, cidades médias são cidades com uma determinada quantidade de gente. Geralmente, isso caracteriza uma cidade média, entre outros elementos, mas se a gente for considerar a população, a partir de 100 mil habitantes, a depender de outras variáveis, como circulação de pessoas, como atividades econômicas, valor de circulação de moeda, mas a gente tem a população como um dos elementos. Eu acho que para ficar mais fácil, para um começo de conversa. Então, a gente vai ter, o que vai caracterizar é justamente a gente ter a exposição, com uma feira livre, a exposição de mercadorias no espaço aberto. Diferente, no supermercado você vai chegar, você vai entrar num local fechado, você vai pegar um carrinho e você vai entrar pelas sessões onde vão ter prateleiras e você vai pegando aqueles produtos e colocando no seu carrinho e, ao final, você passa num caixa. Numa feira livre, isso não vai acontecer, né? Você pode usar um carrinho se você levar o seu carrinho, mas o que caracteriza é uma exposição individual de mercadorias, né? Pelo feirante, e aí você tem uma gama, aí a depender do porte da feira, você tem uma variedade de produtos, principalmente legumes, verduras, alimentos, né? E aí você também vai poder encontrar utensílios domésticos, você vai poder encontrar vestuário, produtos eletrônicos, então depende do porte da feira, mas o que vai caracterizar a feira é justamente essa vinda individual de mercadorias que estão expostas no espaço ao ar livre, no espaço aberto. Não precisa necessariamente não ter, ele pode ser um espaço coberto ou não, né? Quando a gente trata do espaço ao ar livre, não significa necessariamente que a pessoa não esteja protegida por uma cobertura, que pode ser barraca, pode ser um galpão, isso vai variar de cidade, então cada cidade, ela caracteriza, ela organiza a sua feira livre de uma forma específica. Beleza. Professora, a gente está falando aqui com o pessoal do sétimo ano e, com certeza, ele já conhece um pouco da história da nossa cidade, mas aí eu vou te pedir para fazer um apanhado histórico, assim, né? Voltando especificamente para a questão das feiras, como que surge a nossa cidade e como que a gente acaba se tornando uma cidade com o nome de feira, né? Essa é uma questão longa. A gente tem uma trajetória, uma evolução, que volta lá, a gente vai ter que voltar um pouco ao período da colônia. Eu vou tentar dar saltos para explicar como é que historicamente isso aconteceu. Então, ó, o Brasil, ele, né, ele vem, né, de Portugal, vem, se aposta do nosso território, do território da Constituição americana, e a partir daí ele, por decreto, muita coisa acontece por decreto, acontece por lei. Então, a própria construção de Salvador, o estabelecimento da cana-de-açúcar, que é lá naquele passado, mas o que é que vai acontecer? A região do Reconcavo é a região produtora de açúcar, que naquele momento é o que gera renda, né, gera a economia para a coroa, né, para Portugal. Então, por lei, Portugal diz que não pode se produzir nada que não seja açúcar nas áreas do Reconcavo, nas áreas dos engenhos. Salvador, ela é a nossa capital, é o espaço urbano conhecido, é o espaço urbano que existe, ele não vai produzir alimentos suficientes para a sua população urbana. Então, o que é que vai acontecer? Alguns engenhos, eles burlam esse decreto e eles vão produzir feijão, vão produzir mandioca, vão produzir milho, né, para o sustento, mas não é o suficiente. Pequenas criações, galinhas, porcos, carneiros, mas isso também não é suficiente para a alimentação do engenho e a alimentação da capital, né, da população urbana de Salvador. Então, o que é que vai acontecer? Ao mesmo tempo, Dias d'Ávila, ele está estabelecendo fazendas de gado ao longo das margens do Rio São Francisco, que vai, ele vai, começa, né, da Foz, na divisão hoje, que é Bahia e Sergipe, e ele vai subindo em direção até onde hoje é Paulo Afonso. Então, toda aquela área, né, que é uma área de sertão, ela vai sendo ocupada por fazendas de gado. E esses bois, eles fazem esse caminho até Salvador, que é onde vai ser comercializado. Só que é um desgaste nesse semiárido. Então, onde é que a feira aparece? É justamente aí. Onde é que a feira de Santana vai aparecer? Nesse momento. Por quê? Porque esse gado, ele vem nessa trajetória, nesses caminhos, e ele se desgasta, ele se desgasta, ele perde peso. Em termos ambientais, feira de Santana é um local com uma quantidade muito grande de nascentes e de pastagens naturais. Então, esse gado pousa aqui para se restabelecer, para ganhar peso, para beber água. Então, a partir daí, o que é que a gente tem? A gente tem que os comerciantes, eles se antecipam. Em vez de esperar essas boiadas chegarem mais próximas ao Salvador, onde deveriam ser comercializadas, eles começam a vir para cá. A gente tem uma... E aí, começam a negociar aqui, já esse gado. E aí, onde isso vai acontecer? Nas terras de Domingos, Barbosa de Araújo, que a gente acredita que a maioria das pessoas já devem ter ouvido falar, que fica onde hoje é conhecido como os olhos d'água. Então, ali, eles têm uma capela em devoção à Santana, à Nossa Senhora Santana, e aí eles começam a vir pessoas, não apenas para comercializar o gado, mas eles começam a vir pessoas de vários lugares para comercializar um feijão, uma farinha, uma fruta. Os mascates que saem de cachoeira em direção ao interior, eles também começam a negociar todo tipo de tecidos, ferramentas, enfim, uma série de produtos. Então, isso vai ganhando uma força, isso vai ganhando um volume, uma dimensão. Então, você imagina, daquele tempo até hoje, essa feira só foi ganhando força. Só foi ganhando força. E aí, a gente vai começando um processo de construção de casas, pessoas vão vindo para aqui, por conta justamente dessas atividades que vão se estabelecendo, a ponto de a gente ter o que a gente conhece como a cidade de Feira de Santana. Então, ela ganha força, ganha pessoas, ganha um processo migratório, outros tipos de comércio vão se estabelecendo justamente por conta dessa feira. Então, essa feira dá nome à Feira de Santana. Porque aconteceu na Fazenda Santana dos Olhos d'Água, né? Isso. Então, foi uma junção aí. Isso. Então, outra coisa que você chama, muito bem lembrado, outra coisa muito importante é que a Igreja Católica, ela vai ter muita força. Então, é uma junção muito grande desse processo de consolidação, de ocupação do território brasileiro, e a Igreja Católica, ela está presente. Então, hoje nós temos na Bahia 417 municípios. E desses municípios, a grande maioria, ele tem uma influência da Igreja Católica. Por isso, a devoção à Nossa Senhora Santana, por isso a Feira de Santana, porque ela tem outra coisa também, não apenas a questão econômica, a questão comercial, mas a questão religiosa. Então, muita gente também vinha, não apenas por conta da feira, mas também por conta da devoção à Nossa Senhora Santana. Então, foram elementos que se uniram para promover a força dessa área e a criação do município e da cidade de Feira de Santana. Perfeito. E aí, como a senhora falou, a cidade hoje é essencialmente comercial, grande parte da produção de riqueza na cidade vem do comércio. Relacionado às feiras, quais são as principais feiras hoje aqui em Feira de Santana? As feiras mais conhecidas e que têm o maior volume de mercadorias e de pessoas é a Feira do Tomba, que é a feira mais antiga, que a gente tem conhecimento. A feira que fica na Estação Nova, aquela que é na Avenida João Dorval, quase praticamente de frente à Secretaria Municipal de Saúde. A Feira da Cidade Nova. Essas são as três grandes feiras. A gente tem o Centro de Abastecimento, que não é bem uma feira livre, mas ela tem uma feira livre dentro, porque ela é resultado num processo de modernização da cidade e que se retira a feira que era no centro da cidade, em frente à prefeitura, para o centro de abastecimento. E hoje a gente vive uma valorização da feira. Infelizmente, a pandemia veio atrapalhar muito. Mas a gente começa a ter outras feirinhas, inclusive incentivadas pela prefeitura, em outros bairros aqui da cidade. E a gente tem, por iniciativa também de pessoas que vê a feira como essência, e a gente vê algumas feiras de orgânicos ao longo da Getúlio Vargas, na Avenida Santo Antônio, na Uefes. A gente estava tendo, antes da pandemia, uma feira também, que estava acontecendo semanalmente, mas a pandemia, infelizmente, a gente fez com que essas feiras presenciais fossem suspensas. Mas as maiores e mais conhecidas são essas três, Pomba, Estação Nova e Cidade Nova. A gente também tem no Feira 10 e a gente tem no Sobradinho também outras feiras. Mas elas servem muito à população do bairro, mas elas não têm a mesma representatividade. Vamos dizer assim, elas estariam, se a gente fosse uma escada, elas estariam em um degrau abaixo dessas outras que eu citei aqui. Seria por uma questão de volume, de compra e venda, volume de pessoas transitando ali. Isso. Perfeito. A gente pode considerar que as feiras livres são um fenômeno também cultural? Olha, ela é, ela é por muito tempo um fenômeno cultural. Ela ainda é. Ela perde muito, infelizmente. A gente tem, as memórias que a gente tem dessa feira livre que ela acontecia de frente à prefeitura, quando a gente faz as leituras dos jornais da época, das informações, das pessoas que fizeram registros dessa feira, a gente encontra a presença de repentistas, de pessoas que trabalhavam com cordel, com música, que se faziam apresentações, mas a gente perde muito em termos de artes. O que a gente percebe na feira é que a gente ainda tem, em algumas feiras, a gente consegue ver que o artesonato retoma, principalmente em termos de tecido, de cerâmica, mas, assim, em termos de cultura, em termos de música, de apresentações, a gente não tem mais como a gente tinha no passado. O que a gente também percebe é que existem algumas iniciativas, como eu disse, particulares, inclusive do poder público, no caso aqui da prefeitura, no caso da gente, no caso local, a prefeitura tem incentivado. quando você pensa na feira, aquela feira que aconteceu antes do São João, um pouco antes, no mês de São João, que a prefeitura incentiva apresentações, que a prefeitura incentiva a venda de artesanatos, a feira que acontecia antes da pandemia, ali no estacionamento da prefeitura, que sempre, sempre tinha gente vendendo artesanato, vendendo produtos da agricultura familiar, você vê que ainda é uma atividade cultural, porque está valorizando o produto que é da região. Em termos de apresentações musicais e de poesia, a gente perdeu muito. O que me ocorreu aqui agora é que durante a pandemia a gente mudou muitas relações, inclusive em relação de compra. Muita gente que talvez fosse na feirinha, aos domingos, agora faz um pedido por aplicativo. Então, assim, o próprio contexto atual da pandemia, como a senhora mesmo já trouxe aí, mudou muita coisa. Isso. Infelizmente, a pandemia, ela prejudicou muito, principalmente, o pequeno produtor. Ele ficou muito prejudicado porque a venda por aplicativo não é uma coisa tão fácil. Porque existe todo um processo de uma logística, porque não é apenas pedir o produto, é você pedir o produto, é a entrega desse produto, apesar de que as formas de pagamento hoje estão mais fáceis, por uma série, além das maquininhas, a questão do fix, mas a gente tem alguns empecilhos, alguns entraves em termos de entrega desses produtos. Então, para a pessoa que não, muitos não conseguiram se reorganizar, infelizmente, eles tiveram um prejuízo muito grande na comercialização de seus produtos. imagina. Bom, recentemente, eu fiz uma aula sobre trabalho infantil, inclusive, que já passou, então, espero que o pessoal, nossos alunos aí, já tenham visto e tenham compreendido a importância de se discutir trabalho infantil. A gente sabe, por observação, que as feiras livres, elas são ambientes onde acontece esse tipo de trabalho. Infelizmente, a gente observa crianças e adolescentes fazendo, carregando as compras, fazendo reposição, ou mesmo ficando ali na barraca, fazendo a venda do produto, às vezes, submetidas a cargas horárias, a uma carga horária muito extensa, uma condição de trabalho que é insalubre para os adultos, imagina para as crianças, né? E a gente sabe que isso é legalmente errado, legalmente não pode acontecer. Na sua opinião, o que é que leva esse ambiente de feira, de feira livre, a ser propício a esse tipo de relação de trabalho aí? Infelizmente, a feira livre, ela é, na sua grande maioria, um espaço da informalidade. Então, se a gente está falando de informalidade, a gente está falando de uma redução ou de uma inexistência de leis trabalhistas. Então, quando a gente fala de uma redução ou de uma inexistência de leis trabalhistas, infelizmente, isso dá lugar a possibilidades de realização de uma série de atividades, tá? E aí, o que é que vai acontecer? Por conta disso, né? E aí, a gente também tem um problema na nossa estrutura social. Então, o que é que vai acontecer? Alguns pais não têm com quem deixar os filhos, outros necessitam, né? justificam a necessidade de levar o filho para uma complementação de renda. Então, é uma série de elementos que estão associados, né? E aí, existe a brecha da possibilidade, porque não existe um controle formal da atividade. Então, é possível aquela criança, aquela adolescente estar ali, porque não vai existir uma fiscalização mais severa em termos de uma hierarquia de trabalho, de ter um patrão, de ter um chefe, de alguém que está ali cobrando e vendo aquilo ali, né? A pandemia, infelizmente, agravou muito. Então, muita gente, as escolas, infelizmente, fecharam, né? Ficou muito, muita criança, infelizmente, que naquela hora que o pai estava trabalhando, estava na escola, ela não estava. Infelizmente, a pandemia veio nos causar uma série de problemas, mas antes mesmo da pandemia, a gente já tinha pessoas que no contraturno da escola dos filhos levavam as suas crianças. Então, a gente tem que pensar que a gente precisa pensar uma melhoria geral na nossa estrutura social para que a gente tenha uma redução cada vez maior, né? Do número de crianças presentes nesses espaços. É um problema complexo, né? Múltiplo. São vários fatores ali. a gente sabe que é errado, mas como você bem trouxe aí, tem vários fatores que levam até isso. Isso, infelizmente, infelizmente, é um caso assim, é um grande elo, né? Então, a gente precisa de um grande encadeamento de vários, vários atores, vários agentes presentes em cada um desses pontos para que a gente possa fechar esse círculo de maneira que a criança ela fique realmente blindada, né? Ela possa ter seu horário de escola, seu horário de lazer, ela possa estar em casa em segurança e que o pai, ele possa trabalhar sem ter essa preocupação, né? De ter que levar seu filho, porque, de submeter seu filho a ser mais uma força de trabalho para a complementação da renda da casa. Então, a gente precisa mesmo de vários elementos que muitas vezes fogem da nossa alçada, infelizmente. Pois é. Bom, Alessandra, nosso tempo está quase acabando, infelizmente, a gente só tem esse tempo para fazer nossa conversa aqui, mas eu queria trazer para finalizar um tópico que eu acho muito interessante, que eu acho que deve ser discutido não só nesse espaço aqui, mas em vários outros espaços, que é a questão dos alimentos orgânicos. Dá para a gente falar, assim, de boca cheia, com certeza de que os alimentos produzidos, comercializados, né? Em peras livres, que são produzidos principalmente pela agricultura familiar regional, eles são livres de agrotóxicos ou até mesmo nesses ambientes a gente tem a presença de alimento cultivado com agrotóxico? Infelizmente, a gente não pode garantir que, assim, a gente tem uma participação, foi até um ponto importante se chamar, a gente tem uma participação, a Feira Livre é um espaço muito bom e muito importante para a gente consumir produtos da agricultura familiar, né? Então, muitos dos nossos distritos, dos espaços rurais do nosso entorno, não só de Feira de Santana, mas como dos municípios vizinhos, encontram na feira um espaço para escoamento da sua produção. Isso é verdade. A gente fizer uma visita nas Feiras Livres e você vai encontrar, principalmente nos dias de maior dinâmica, que geralmente são os domingos, você vai encontrar muita gente da agricultura familiar comercializando. Mas, infelizmente, isso não garante que a gente tenha produtos livres de agrotóxicos. Por quê? Porque a gente não tem, não que todo agricultor familiar use, não é isso, mas a gente não tem apenas, você vai encontrar, se você conversar, você vai circular pela feira, você vai conversar com um agricultor que provavelmente ele vai usar o adubo orgânico, ele vai procurar estratégias para não usar o defensivo químico, ele vai procurar uma maneira de usar algo mais natural, porém, a feira não é apenas a agricultura familiar. E aí a gente vai ter uma série de produtos que também são produzidos pelo que a gente ouve falar que é a chamada agricultura comercial e que essa, porque como produz em uma escala, posso dizer assim, empresarial, ela precisa produzir muito e pouco tempo. Então, uma das maneiras de se livrar das pragas de uma forma mais rápida é a utilização de agrotóxicos. E aí a gente, na hora, a depender do feirante, se não for uma pessoa que produza, ele vai comprar essas mercadorias nas ceasas e vai trazer para a venda no varejo. E aí a gente não tem como ter a certeza da origem do produto, se aquele produto usou ou não. Infelizmente, existe sim a presença de agrotóxico também na feira. Então, quando tem aquelas feiras que são mais eventos, uma feira da agricultura familiar, aí é mais certo, porque provavelmente... É, isso, a gente tem, existem sim feiras específicas em que você vai encontrar que são as chamadas feiras de orgânicos. Então, numa feira que você vai chegar lá que vai estar lá, feira de orgânico, muito provavelmente, eu posso lhe dizer que em 95% dos casos, aquele produtor tem uma certificação, ele está ali porque antes existiu um grupo de pessoas que são preparadas para isso e que vão naquela horta, vão naquela produção verificar as condições de produção. Então, mais de uma vez, então ele chega ali, faz uma visita, vê como é a produção, vê quais são os tipos de defensivo que ele usa, qual é o tipo de adubação que ele usa, como é toda aquela prática do momento da plantação até a colheta para que a gente possa ter, para que seja emitida uma certificação para ele. Então, essas feiras de orgânicos realmente você vai encontrar, mas uma feira no geral, certo? Como eu citei, essas feiras que a gente tem aqui, a gente não pode garantir que a gente não vá encontrar, porque a gente tem produção vinda de vários lugares diferentes. Então, não tem... É um mercado muito amplo. Não que as... Entenda, não é que as pessoas são má-intencionadas, as pessoas... Sim, sim, sim. São pessoas má-intencionadas, não é isso. Mas o volume que é comercializado, ele é tão grande que é muito difícil o controle de se ter ou não agrotóxico presente nos produtos que são vendidos nas feiras. Principalmente se ele pega, se não é ele que produziu, ele só está ali repassando, ele tem que comprar de um grande produtor. Isso, porque o feirante, não necessariamente ele é o produtor, o feirante pode ser apenas a pessoa que está comercializando, porque a gente vai ter dois tipos de feirante. O feirante que apenas comercializa, então ele pode comprar na SEASA, ele pode ter uma pessoa que entrega, que é o que a gente conhece como atravessador, que é a pessoa que compra nos espaços rurais e traz para comercializar, como ele pode comprar direto do produtor. Então, ele apenas comercializa, mas você tem o feirante que é o produtor, que geralmente é a pessoa da agricultura familiar que está aqui próximo da gente e que, por saber da existência da feira, ele traz a sua própria mercadoria para vender. Legal, que honra poder bater esse papo com a senhora. Espero que nossos alunos tenham aprendido tanto quanto eu, foi bem construtivo esse momento aqui para mim. Te agradeço em nome de toda a rede, de nossos alunos por ter topado esse bate-papo comigo e que a gente possa valorizar esse espaço que são as feiras da nossa feira de Santana. Certo? dar um recadinho para os nossos alunos. Eu agradeço, é uma grande satisfação poder estar falando aqui para toda a rede, para todas as pessoas que vão nos assistir e que eu espero ter contribuído um pouco com a questão da nossa cidade, com a cidade muito bonita, uma cidade muito dinâmica e tem muito a oferecer a todos que aqui estão. Muito obrigada. Valeu. Pessoal, a gente se vê semana que vem, mais um momento de saberes e viveres. Tchau! 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 Tchau!